Essa derrota do Santos, Raul, eu coloco na conta desses dois cidadãos, principalmente o juiz. Olá, amigo torcedor santista. Infelizmente, perdemos de novo. Perdemos, mas não merecimos perder, hein? Eu vou colocar essa derrota do Santos para o América de Minas na conta do senhor Dênis da Silva Ribeiro Serafim, que não serve nem para ser juiz de briga de galo. Horrível. O primeiro gol do América foi falta no Marinho lá no ataque, uma falta frontal ele não deu. E depois teve um pênalti em cima do Madson, ele também não deu. E você, senhor Pabllo, Ramon, Gonçalves e Ribeiro, o senhor também não sabe de nada. Está fazendo o que aí, rapaz? Vocês não estão ganhando dinheiro de graça. É para vocês apitar. Se é falta, marca falta. Pô, não tem o VAR? É para corrigir o que o juiz faz de errado. Vocês não estão fazendo nada. Você assiste o jogo da Eurocopa, Raul? Lá é gostoso de assistir. Você entendeu? O juiz lá tem autoridade. O VAR lá é pouco usado porque os juízes são capacitados. Aqui a CBF põe esse juiz sem capacidade para apitar o jogo de tamanho envergadura. O primeiro gol do América foi falta no Marinho. O juiz não deu. E teve um pênalti claro no Madson. O juiz também não deu. E cadê você, VAR? Cadê o senhor Pabllo, Ramon, Gonçalves e Ribeiro? Vocês estão trabalhando e vocês estão ganhando. Essa derrota do Santos, Raul, eu coloco na conta desses dois cidadãos. Principalmente o juiz. Horrível, horrível. Pessoal, eu estou bravo, mas se inscreva no canal, dá uma força para nós. O nosso Santos foi prejudicado por essa arbitragem. E aí, Raul? Eu estou vendo que está bravo. Eu também estou. Ridículo, ridículo, ridículo. A pessoa falou que a falta no Marinho não foi falta. E aquele pênalti do Madson não ter sido pênalti. O cara cabeçou a bola, mas ele veio pisando no pé do Marinho e do Madson. O Madson não teve como mudar o pé. Travado. Raul, você falou que em cima do Marinho não foi falta? Foi falta sim, Raul. Foi falta. Foi falta. Por hora de falar, está certo. Aquele primeiro gol do América, eu vi falta. Apesar da comentarista que a gente estava ouvindo ter falado que não foi falta, eu não sei, acho que as pessoas veem umas coisas meio diferentes de mim. Então, pelo outro jogo. É. E aquele pênalti no Madson, aquilo lá é pênalti. Me desculpa o senhor Denis lá, o senhor Pablo. Porque... Então, vamos pôr só o VAR para pitar. Porque esse senhor Pablo, nem para chamar o juiz e mandar ir lá no VAR e falar, vai lá e você decide se foi pênalti ou não. Ele tinha que ter feito isso daí, mandar o juiz ir lá no VAR. Ele não mandou, quer dizer, ele decidiu. Ele decidiu e nós vimos que não... Que aquilo lá foi pênalti. Não foi lance normal. Mas passou. O que agora o Santos tem que fazer é voltar a ganhar jogos. Porque perdemos um jogo hoje que não era para ter perdido. Era para nós ter ganho esse jogo do Anônio. Eu vou dizer uma coisa para você. Vou falar na dúvida, ninguém dá a favor do Santos não, Raul. O Santos tem que tomar muito cuidado, porque não é interessante o Santos ficar na primeira divisão, Raul. Você entendeu? Já caiu o Corinthians, já caiu o Palmeiras, já caiu o Vasco, caiu o Atlético, o Grêmio Internacional. E o Santos nunca caiu. Não é interessante o Santos ficar na primeira divisão, não. Então, o Santos tem que tomar muito cuidado com essas arbitragens. Que dia que você lembra que o VAR beneficiou o Santos? Não tem, Raul. Não tem, é só contra, Raul. Pega um brasileiro do ano passado, Raul. O que fizeram com o Santos contra o Fluminense lá no Rio. O que fizeram com o Santos contra o Flamengo lá na Vila. Você entendeu? Você acumula um monte de erro da arbitragem. Um monte de erro do VAR. Tudo contra o Santos. Hoje teve dois erros. É capital. Erro que decidiu a partida. A falta no Marinho, que o juiz não deu, que ocasionou o gol do América. E o pênalti no Márcio, que o juiz não deu, que era o empate. Entendeu? E nós, torcedores, que nós somos compradores. Nós somos consumidores do futebol. O futebol existe porque existe nós, torcedores. Que a gente compra o futebol. A gente compra uma mercadoria e estão recebendo uma mercadoria estragada. Por quê? Erro de arbitragem. Tem VAR. Tem tudo para acertar. E os caras estão ganhando bem para acertar. E, no entanto, faz esse tipo de coisa. É revoltante, viu, Raul? Aí você assiste o futebol europeu. É totalmente diferente. Por isso que o futebol brasileiro está nessa pindaíba lascada. A CBF, a gente já falou outros dias, a CBF tem que verificar esse negócio desse VAR. A CBF anda com pessoas que não têm nada a ver com futebol. Já pode ser. Não tem condições de estar lá. Porque é um erro muito grosseiro. E a falta do Marinho, o juiz consultou lá, viu? Ele colocou a mãozinha na orelha dele lá e ficou ainda consultando. Mas mandou seguir. E o pênalti, a mesma coisa. Ridículo aquele pênalti. Ridículo. O que o VAR fez foi ridículo. No mínimo, o VAR tinha que falar para o juiz. Falar assim, vai lá no vídeo e você decide. Vê se foi pênalti ou se não foi. Agora, do jeito que está indo, você não vai precisar de juiz, de bandeirinha. Bandeirinha mesmo, Néo. Bandeirinha mesmo é só de efeito na beira. É só para marcar a saída de bola na linha lateral, tá? Porque é ridículo. Você vê o cara de impedimento, eles deixam o jogo seguir. Hoje aconteceu o mesmo lance com o São Paulo. O rapaz correu com a bola, correu a hora que voltou para trás dele e levantou a bandeirinha. Então é ridículo, é ridículo. Bandeirinha hoje é só para marcar a lateral, só. Só para marcar a lateral. Levantar a bandeirinha, só. Então, Raul, eu fiz uma pontuação aí para me comentar. Olha que fase, né? O Santos, com todos esses contratempos, o jogador do América vai cruzar uma bola e acaba fazendo gol. E o Santos melhora em campo. Eu não entendo, Raul, por que o Diniz tirou o Felipe Jonas? O Felipe Jonas estava bem, Raul. O Felipe Jonas estava atacando bem. Ele estava bem agressivo. Apesar que entrou aquele menino lá, o Moraes, foi bem também. Foi bom até colocar o Moraes para a gente ver como é que ele vai se comportar. E outra coisa, Diniz. Pelo amor de Deus, cara. No judio da torcida do Santos, não. O Pará não serve para jogar no Santos, Diniz. Será que é só você que não vê, Diniz? O Pará não tem condições de jogar no Santos, Diniz. A gente está falando todo vídeo, todo vídeo. Não é só o nosso vídeo, não. Todos os vídeos dos nossos colegas que falam, falam do Pará. E só você que vê bola no Pará, olha como o Madson mudou o time. Não pode, Diniz. O Pará é um ex-jogador que está em atividade. Se você gosta do Pará, pega ele para botar como seu auxiliar. Mas não põe mais para jogar, não. Aí você mata nós, rapaz. É um a menos, Raul. O jogo, a gente até agora só falou da arbitragem, porque deixou nós de cabeça quente. Mas vamos falar agora um pouquinho do jogo. O Santos não fez um mau jogo. O Santos não fez um jogo ruim. Um jogo bom. O Santos começou, até na nossa resenha a gente falou, está na hora de sair o gol. Está na hora de sair o gol. Mas é como você falou, é o capricho do futebol. Você ataca, 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 tem a chance e o gol não sai. Aí vai o rapaz lá, vai me cruzar uma bola e a bola entra no gol. Olha, a gente tem que ser forte para torcer para o futebol, cara. Porque você vê umas coisas no futebol que não dá para você acreditar. Mas, infelizmente, é assim. É por isso que o futebol é gostoso de você torcer, de você acompanhar, cara. Porque na hora que você fica nervoso, você fala, pô, meu. Mas o meu atacou, 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 não fez o gol. O cara vai lá, vai cruzar uma bola, a bola cai atrás do goleiro. Ah, meu Deus. Aí você tem que ser bom mesmo para torcer e ser forte ali no seu palco. É, Raul. Foi um placar injusto. Eu coloco esse placar na conta do juiz. Viu? Bola zero para esse juiz e bola zero para esse juiz lá do... VAR também. É vergonhoso o que eles fizeram. Não é choro de perdedor, não. Porque quando for a favor do Santos, aqui a gente fala. Contra o São Paulo, teve um pênalti para o São Paulo. Nós falamos, o juiz não deu. Em cima lá da linha, nós falamos que foi pênalti para o São Paulo. Isso ainda é choro de perdedor, não. A gente está vendo. Não adianta o pessoal da televisão falar isso, falar aquilo, porque talvez eles estão enxergando outro jogo. O que o jogo que a gente está vendo é outro. É dolorido, cara. A gente gosta do futebol, a gente ama o futebol, mas a gente fica revoltado com esse tipo de pessoas que estão dirigindo o futebol. Não, mas... Diniz, escuta o que nós falamos um pouco, cara. Todo mundo está pedindo. Deixa o Madson jogar um pouquinho, deixa o Parar um pouquinho no banco. Muda um pouquinho o time de jogar. O Parazinha, ele já foi. Serve, às vezes, numa reserva. Mas põe o Madson para jogar um pouco. Experimenta o Madson. Põe um centroavante lá na frente também. Se o Caio Jorge está com esse problema, se vai ficar, se não vai. Ou se vai embora. A gente também não sabe como é que está o negócio do Caio Jorge. Mas hoje, agora, no segundo tempo, acho que ele tinha que ter colocado o Marcos Leonardo um pouquinho lá dentro da área. É centroavante. Ele vai perturbar mais o goleiro. Ele já andou jogando no Santos. Já andou fazendo gol. É moleque ainda. Mas é esses moleques que acabam saindo para frente, para cima. Entendeu? Põe um pouco para jogar. Não julguei muita gente, não. E quando o time está precisando do resultado também, não começa aquele negócio de tirar zagueiro, tirar goleiro e pôr atacante. Aquilo lá também, corre todos esses riscos também. Corre todos esses perigos também. A gente está meio chato. Nada disso, né? O segundo gol saiu porque desfocou a defesa para botar mais atacante, mas ele estava perdido, né? No início, ele correu atrás do resultado. Mas o parar, Raul, não dá. Não tem condições. Porque, como eu falei naquela hora, na nossa resenha, porque a gente fica fazendo a resenha, né, Nel? A gente fala a nossa resenha na hora do jogo. Ainda eu falei para você, falei, bom, Nel, a hora que o América achou aquele gol lá, falei para você, falei assim, agora, Nel, os caras, vai ser o jogo do esporte e do juventude. Os caras não vão sair, os caras vão ficar aí atrás e vão jogar só no erro do Santos. E foi o que aconteceu. Todas as saídas dele foram já no erro do Santos. Aquele desespero de querer empatar, empatar. Aí houve aquele pênalti, eu falei, foi pênalti, né? Você vê já na hora. Já no primeiro lance, o cara correndo, você parece que já viu a perna do jogador do Santos travado. Aí aconteceu do juiz também, não dá, e o jogo se tornou naquilo lá. E eles ainda fizeram mais um gol e matou o jogo. Então, mas fica aí a nossa indignação com esse juiz, com esse juiz lá do VAR também. Fica a nossa indignação com a arbitragem brasileira, a humildade que são. Aí vocês têm que aprender. Olha o futebol europeu, vocês vão aprender com os árbitros lá. O pessoal do VAR, olha o pessoal do VAR lá europeu, que vocês vão aprender. É inadmissível, pessoal. Vocês estão ganhando para pintar, para ver o que é certo. Ninguém está querendo que o time ganhe arrombado ou não. A gente quer que a pinta certa. Paulo, o meu papo hoje é isso aí. Eu estou um pouco bravo, mas é uma realidade. Vamos torcer que volta a ganhar de novo. Vamos pegar agora, hoje, o líder do campeonato brasileiro, o Atlético Paranaense. O Santos vai jogar com o Atlético no meio de semana, depois joga com o Palmeiras, para depois jogar com o Independiente. Então, de repente, é jogos diferentes. Vai ser jogo que o Atlético também vai vir para jogar. E tem que torcer para voltar a ganhar de novo. Porque tivemos quatro bons jogos aí. E depois, contra o esporte, já deu uma pipocada. Hoje, pipocou de novo. Quer dizer, são aqueles pontos que nós, lá na frente, vamos sentir falta em alguma coisa. São esses pontos. O América hoje ganhou o primeiro jogo em casa. Depois, não sei de quantos jogos lá que não ganhava. Ganhou, né? Aquela história que eu sempre falo. O Santos gosta de ajudar esses times que estão lá embaixo, né? Sempre foi assim. Não dá para você entender isso daí. Mas vamos torcer agora que venha novos jogos e o Santos se recupera no campeonato. Beleza, Raul. Aqui, para mim, já foi. Pessoal, inscreve no nosso canal aí. Dá uma força para nós aí. Vamos torcer. Um abração. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Aloha, Raul.